Salve, salve galerinha firmeza aqui novamente Bom galera, esse vídeo era para eu ter feito há muito tempo atrás Que é sobre este livro aqui, que é uma antologia Aqui ó, Bem-vindo ao Jardim Ele é organizado pela Ana Angélica Ferraz e o Lenilson Silva Ele é um livro de poesias Eu participo com um texto Eu já dei uma lida nele aqui Tem ótimos textos maravilhosos, ótimas poesias Ele vem com certificado também Ele vem com certificado Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês Esta aqui, não sei se estou conseguindo pegar direitinho É a Ana Angélica E o Lenilson E o Lenilson aqui Eles que são organizadores Este livro aqui Ele saiu pela Edições e Publicações Bom galera, é o seguinte Este livro é uma antologia, como falei para vocês Com vários autores Que escreve em poesias, crônicas e tudo mais E ele é uma junção de tudo isso E acabou saindo dessa antologia Eu tenho muita coisa escrita Mas muita coisa mesmo Não estou conseguindo publicar o meu terceiro livro Que será um livro de poesias, rimas, versos Tudo misturado Eu não sigo um padrão de escrita Quando se trata de poesia, de rimas Porque eu escrevo um estilo Que vem da música, do rap, do hip hop e tal Então, a minha poesia é baseada nisso Nos meus sentimentos Eu sei que a poesia Ela tem uma estrutura Para você seguir A minha já não A minha é um dos versos mais livres Então, eu tenho muito Como eu falei, eu tenho muita coisa E eu não estou conseguindo publicar o meu terceiro Está muito difícil financeiramente Então, a maneira como eu encontrei De ir soltando alguns textos Para não ficar só guardado No computador No fundo da gaveta Foi assim, através de antologias E este livro Bem-vindo ao Jardim Ele é o primeiro De mais dois que estão por vir É uma trilogia Tem um outro Que eu vou participar Eu acho que é o segundo Que vai sair agora Mas eu vou deixar Todas as informações Aqui embaixo do vídeo Os links do Facebook Da Anangélica Do Denilson De quem está organizando Tudo certinho Para... Se você aí Tem algum texto Escreve Ou só quer Uma vez Você escreveu um texto Uma poesia E quer participar De um livro Quer colocar em um livro Uma antologia Eu vou deixar Todas as informações Aqui embaixo do vídeo Ok Lá você pode falar com Anangélica Que é a organizadora Lenilson E ver Da melhor forma Que você pode Enviar a sua poesia Para poder participar Beleza Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Já era para ter saído Porque eu recebi ele Já quase um mês Atrás Mas por eu estar Sem computador Eu subi dois vídeos Agora Usando o editor Do YouTube Eu não estou conseguindo Fazer os cortes certinho Então Para quem assistiu Os últimos meus dois vídeos Viu que ele está bem cru Né Está bem cheio De erros Ainda sem cortes Porque eu não sei mexer No editor Do YouTube Eu tenho meu próprio editor Só ficar no meu computador Eu estou sem computador Eu acredito que Semana que vem Ele já esteja comigo E quem sabe Este vídeo Eu já não consiga Já editar Pelo meu computador Beleza E é isso aí Quem gostou do vídeo Dá joinha Quem não é inscrito Se inscreva no canal Deixe seu comentário Embaixo Compartilhe o vídeo E é isso aí Valeu Obrigadão Tchau Tchau